Oi gente de volta eu vou trazer uma receita para vocês hoje bem inusitada é o bolo Marta Rocha para quem não conhece a Marta Rocha Marta Rocha foi a Miss Brasil de 1954 essa história eu ia contar para vocês bem detalhada mas como o vídeo vai ficar muito extenso muito longo aqui na descrição do vídeo aqui embaixo eu deixei toda a história da Marta Rocha para vocês eu lembro de quando a coisa complicaria fazer cursos quem sabia fazer o bolo Marta Rocha era melhor pessoa que tinha e era uma avaliação para quem fosse passar de curso deixa eu pegar aqui para você bom esse é o bolo que a gente vai aprender hoje já tá faltando um pedaço que o pessoal daqui já comeu quer aprender então vem para cá bolo Marta Rocha e aí você sabe fazer na batedeira bata 6 claras em neve em picos firmes acrescente uma xícara de chá de açúcar peneirado e uma pitada de sal continue batendo vai jogando as gemas uma uma aos poucos com a batedeira ligada e bata até incorporar e dobrar de volume não se esqueça de colocar uma colher de sopa de baunilha para tirar o cheiro do ovo passe para outra vasilha e acrescente de uma só vez uma xícara de chá de farinha de frigo peneirada duas colheres de sopa de amido de milho maisena e uma colher de sopa de fermento em pó mexa com a ajuda de um fuê mas sem bater divida essa massa em duas partes iguais a primeira parte coloque uma forma untada e enfarinhada e com papel manteiga embaixo a segunda parte acrescente duas colheres de sopa de chocolate em pó mexa e coloque uma forma untada e enfarinhada com chocolate em pó leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até que estiverem levemente dourados creme chantilly na batedeira bata 500 gramas de creme para chantilly gelado acrescente aos poucos uma xícara de chá de açúcar e continue batendo até obter um creme liso e uniforme reserva suspiros na batedeira bata 4 claras em neve e em picos firmes acrescente aos poucos uma xícara de chá de açúcar uma pitada de sal e uma colher de chá de essência de baunilha bata tudo isso até obter um creme tenso coloque no saco de confeitar e com o pico de tanga faça suspiros em uma forma forrada com papel manteiga leve para assar em forno baixo mínimo com a porta entreaberta até secarem completamente creme de ovos em uma panela de fundo grosso e no forno baixo misture 6 gemas peneiradas uma xícara de chá de açúcar uma pitada de sal duas colheres de sopa de amido de milho maizena um vidro de leite de coco 200 ml e uma xícara de café de leite leve ao fogo e deixe levantar fervura mexa tudo isso até que comece a deslutar do fundo da panela apague o fogo e acrescente uma colher de sopa de manteiga misture e deixe esfriar em temperatura ambiente doce de ameixas retire toda a calda das ameixas e reserve leve 240 gramas de ameixas sem caroços ao processador passe para uma panela e em fogo baixo uma colher de sopa de manteiga duas colheres de sopa de açúcar uma pitada de sal e uma xícara de café de água as ameixas misture até ferver e formar um creme liso e denso deixe esfriar crocante de nozes corte em pedaços pequenos 200 gramas de nozes reserve coloque em uma panela uma xícara de chá de açúcar e uma pitada de sal no fogo baixo vá mexendo até o que ter uma calda amarelável jogue de uma só vez as nozes e mexa até que todos os pedaços estejam incorporados passe para uma tábua forrada no papel alumínio deixe esfriar e na sequência passe um rolo por cima para quebrar e formar o crocante reserve calda para umedecer em uma panela coloque uma xícara de café de água a calda retirada das ameixas e uma colher de sopa de açúcar leve para ferver por 2 minutos e deixe esfriar em temperatura ambiente fio de ovos misture em um recipiente duas xícaras de chá de água duas xícaras de chá de açúcar e uma pitada de sal mexa tudo isso até dissolver o açúcar totalmente leve ao fogo baixo acrescente uma colher de sopa de manteiga e deixe ferver até ficar com uma calda fina peneire por duas vezes 10 gemas e acrescente uma colher de sopa de essência de baunilha misture coloque em um saco de confeitar com um peco liso o mais fino que você tiver e vá fazendo os círculos dentro da água quente com a mistura e isso pouco a pouco depois de 2 minutos cozinhando retire e jogue de uma sua vez em água gelada retire e deixe escorrer em uma peneira e reserve agora acompanhe comigo a montagem agora acompanhe comigo a montagem e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.